Opa, e aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Diogo e seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Diogo Desenha. Bom, pensando no vídeo de hoje eu vou estar ensinando a como desenhar passo a passo o Frieza do Dragon Ball. Pediram bastante esse desenho aqui no canal, por isso vocês de novo aqui mais continuam a série de Dragon Ball no canal, que faz tempo que eu não fazia vídeos do Dragon Ball, vou fazer hoje pra vocês então. E se quiser ver mais vídeos assim como esse, pessoal, não esquece que aqui em cima tá passando um cardzinho aonde tem vários desenhos de Dragon Ball pra vocês assistirem aí e aprendem a desenhar passo a passo, ok? Vamos começar aqui então com o lápis, tá pessoal? Usando o lápis HB2 da Maped, uma canetinha Nankin da Unipin, tá? Borrachinha, quer dizer, aponta o dor, uma borrachinha preta se precisarmos, ok? Então sem mais enrolação, deixa o like aqui embaixo e vem pro vídeo. Bom pessoal, vamos iniciar aqui o desenho, tá? O primeiro passo pra vocês desenhar aqui é fazer um círculo bem nessa parte de cá. Lembrando que eu vou fazer mais a parte do rosto mesmo do personagem, tá? Não o personagem todo em si, né? Fizemos um círculo grande aqui assim, mais ou menos, tá? Desta forma, assim a gente faz o círculo, ok. Colocamos uma linha bem no meio pra dividir esse personagem aqui. Ok. O rosto dele, na verdade, né? Aqui a gente coloca mais uma linha aqui, assim vai ter parte dos olhos dele também, tá? Feito isso então, pessoal, bem aqui nessa base de cá do meio aqui, a gente puxa uma linha aqui, tá? E uma linha pra cá, ó. E dá uma pequena encurvada na linha assim, ó. Até encostarmos no lado de lá. Vem levando, vem levando, até chegarmos ao menos aqui assim. Mesmo esse queimar no outro lado também, ó. Vamos fazer uma voltinha aqui, pequena volta, né? E vamos encostar esta linha também, lá pra cima aqui também. Beleza. Fez as duas linhas aí então, pessoal. Aqui nessa base da linha que a gente fez no começo do desenho, aqui essa linha do começo, a gente puxa uma linha pra cá. Até aqui assim, só um pequenininho, né? Um traço pequenininho. E essa linha de cá vai subir até aqui assim agora, ó. E aqui a gente vai encaixar esta linha de cá. Lembrando que a parte de cá, ó, é mais grossa um pouquinho, tá? Que é a parte de baixo aqui, ó. De cima, na verdade, né? Então vamos deixar assim, desta forma assim. Aqui a gente faz um circulozinho, tá? Só que é um circulozinho pela metade, tá bom? Desta forma assim. No outro lado a gente faz a mesma coisa também, ó. Pega a linha de referência aqui no começo, né? Faz aquela base que a gente fez no comecinho também ali. Leva esta linha lá pra cima. Vamos aqui assim. Fechamos aqui, deixando um pouquinho mais grosso, né? A parte de cá, do lado de cá. Beleza. E agora, aqui nesta base, aqui a gente faz o mesmo círculo de novo. Faz o mesmo círculo aqui assim, ó. Beleza. Fechou aí os dois olhos do personagem, tá? A gente vai fazer agora que a linha sobe um pouquinho mais aqui pra cima. Aqui a gente faz uma linha pra cima também. Mais uma linha pra cá. Outra linha pra cá também, ó. Pra fazer a parte dos olhos dele ali. E a base já tá prontinha, tá, pessoal? Então, vou fazer agora aqui, ó. Bem nesta linha de carro, a gente puxa aqui, bem na basezinha aqui, a gente puxa uma linha pra cá. Dá uma pequena arredondada aqui pra baixo. A mesma coisa aqui também, né? Puxa a linha pra cá, dá uma pequena arredondada pra cá também. Beleza. Feito isso, né? A gente faz a parte do nariz aqui embaixo agora, ó. Puxamos uma pequena volta aqui. Leva outro pra baixo, ó. Faz a volta do nariz. Pequena volta também. E traz aqui assim. Uma linha pra cá e duas linhas pra cá, ó. Uma e outra aqui. Ok? Parte da boca aqui, então. Puxamos uma volta aqui. Outra volta aqui também. Como se fosse um V, né? A gente vai fazer um pequeno contorno. Pequeno contorno aqui também, ó. Essa linha de cá, ela vai subir um pouquinho agora pra cá. Essa parte de cá, ó. A gente vai subir pouca coisa também pra cá, ó. Feito isso, então, a gente faz agora uma linha aqui pra baixo, tá? Linha reta aí, bem embaixo aqui, ó. E encaixamos essa linha aqui assim. Feito isso, então, a gente faz agora aqui uma pequena volta aqui. Beleza. E uma pequena volta aqui também, ó. Fazer a parte aqui do sorriso dele, né? Que é um sorriso meio maligno, né? Mais uma linha pra cá, ó. Aqui assim mais ou menos, tá? E depois só mais uma linha aqui também, ó. Feito isso, então, a gente faz agora aqui uma pequena voltinha. Leva a linha pra lá também. E mais uma outra linha embaixo aqui também. Ok. Base aqui do rosto do frio está quase, quase pronto, tá? Vamos fazer agora o contorno do rosto dele, né? Além de cá, ela vai descer um pouquinho mais aqui também, que nem essa, tá? Aqui a gente vai poder colocar a parte do queixo dele, ó. Que é só descer pra baixo aqui, como se fosse um triângulo também, ó. Fazer assim, dessa forma. A base de cá vai continuar agora aqui, ó. Um pouquinho mais aqui. Aqui também a gente continua a base aqui também, ó. E aqui a gente faz uma pequena curva lá pra cima. E aqui também, ó. Chegando aqui assim, pessoal, a gente puxa um pouquinho pro lado, tá? A gente faz uma linha e outra linha aqui, ó. Feito isso, a gente pode continuar a linha aqui assim. Leva essa linha lá pra cima, tá? Dessa forma aqui, ó. Passou um pouquinho do olho aqui, a gente faz essa volta lá pra cima, ó. Encaixando aqui. E agora a gente faz aqui assim, uma linha aqui na base do olho, ó. Leva lá pra cima. Mesmo isso aqui é o outro lado também, tá? Faz uma pequena volta. Leva a linha pro lado. Mais uma linha aqui também. Aqui a gente continua a base da orelha, ó. Vele, né? Leva essa linha lá pra cima. Passou um pouquinho do olho ali no outro lado, ó. A gente vai encaixar essa linha pra cá. Encaixou a linha pra cá. Aqui assim na base do olho, a gente puxa a outra linha também, ó. Agora a gente vai só arredondar o canto aqui, né? Fazer essa parte da cabeça dele bem redonda mesmo, ó. Vai levando, vai levando, até chegarmos encostando no outro lado, ó. Ok. Feito isso, então, a base tá pronta. Vamos fazer agora aqui a parte de cima da cabeça dele, ó. Bem aqui nessa base de cá, a gente faz um... Posso uma meia-lua, ó. É a lua pequena, tá? A gente vai agora arredondá-la aqui. Quando chegarmos aqui em cima, pessoal, ó. A gente vai fazer uma pequena voltinha pra cá, ó. Beleza? Lembrando, se vocês tiverem muita dificuldade de fazer desenho aí, não esquece de ir pausando o vídeo, tá? Faz devagarzinho que você vai conseguir, eu tenho certeza, tá bom? Ó, mais um pouquinho pra cá também, vamos levando essa linha pra cá. Chegou aqui assim na parte da marcação do círculo aquele. A gente vai dar uma pequena volta aqui assim. Beleza. Feito isso, então, a base do rosto do Frieza já tá prontinha, né? Vamos só colocar mais uma linha aqui. E mais uma linha aqui também. Vamos engrossar um pouquinho mais a parte da sobrancelha aqui, ó. Deixa uma linha um pouquinho pra cá. Se você quiser, não. Na parte do olho dele, né? Aqui também a gente engrossa um pouquinho mais. E a base do olho aí, base do rosto todinho, já tá prontinha aí a parte do Frieza. Vamos fazer essa parte do pescocinho aqui pra encerrar o vídeo, tá bom? Então, uma linha pra cá, aqui também outra linha, ó. Bem no meio dessas linhas aqui, tá? Outra linha pra cá também. Mais uma linha pra cá também. Ok. Feito isso, então, a gente puxa mais uma base aqui. E mais uma base aqui também, ó. Ok. Puxamos agora uma linha aqui no meio. Outra linha aqui no outro meio também, né? E aqui, pessoal, a gente faz uma voltinha. Desta forma. E leva esta linha pra cá, ó. Logo depois, já fazemos a parte do ombro dele aqui, ó. Desta forma assim, tá? Mesmo esquema pra cá também. A gente faz uma linha aqui. Faz a voltinha também, ó. Leva pro ladinho. E aqui assim a gente faz a parte do ombro também, ó. Encaixa esta linha aqui. E encaixa esta linha aqui também. Aqui no ombro dele a gente faz uma pequena volta, ó. Aqui assim. E aqui também a gente faz uma pequena volta. Aqui assim. E o nosso desenho já está praticamente pronto, tá? Só falta mais uma linha aqui, ó. E outra linha aqui assim também. Ok? Está prontinho, então, aí o frieza, né? Que a gente fez aqui, ok? Agora eu vou usar a canetinha nanquinha. Vou ler todinha a parte do contorno do desenho, tá? E pra isso vocês já deram um pouquinho o vídeo, tá? Pra você entender o nome. Sai daí que eu já volto a finalizar este desenho pra vocês, ok? E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal